E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês, um vídeo para nós analisarmos aqui algumas imagens de uma versão mais avançada em relação a que a gente está testando do novo e futebol, né rapaziada? Vamos analisar essas imagens que já foram disponibilizadas já de alguns dias, só que eu não tinha trazido esse vídeo até então, né rapaziada? Porque outras coisas mais importantes tinham saído anteriormente. Então vamos lá, rapaziada. Lembrando, desde o começo do vídeo, cara, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação sobre essa saga de melhora do novo e futebol que a gente está ansioso demais para ter a melhora do jogo, né cara? Então você vai conferir tudo aqui no canal, se inscreve aqui abaixo e vamos lá, rapaziada, vamos lá, sem perder tempo. Vou mostrar para vocês todas essas imagens, sim, galera, que como vocês sabem, na verdade, algumas imagens foram disponibilizadas na Steam, outras imagens foram capturadas de outros lugares, outras imagens foram capturadas do trailer também do jogo, né rapaziada? Com uma qualidade bem bacana para a gente analisar. E como vocês sabem, né cara, a não ser que o economista esteja mentindo para nós, mas eu acho que isso muito dificilmente deve estar acontecendo, todos os trailers também do e-futebol são gravados diretamente do jogo, né rapaziada? Tanto que isso aí está escrito logo quando você entra no trailer, né rapaziada? Quando você entra no trailer, lá está escrito, cara, imagens capturadas em game, né rapaziada? Sem falar que tem outras imagens também que foram mostradas aqui na Steam e vamos analisar elas, né rapaziada? Porque, mano, você vai bater olho nas imagens, você vai ver na hora que são, sim, se tratam de imagens de uma versão que é muito diferente da que a gente está jogando, por exemplo, e eu diria para vocês que é a versão mais avançada. Só que só recapitulando aqui rapidamente para quem não viu os vídeos passados, foi confirmado que sim, essa versão que a gente recebeu é uma versão bem antiga, que já estava pronta desde o começo do ano, e sim, essa versão já tem quase um ano que ela foi desenvolvida, tá rapaziada? A Konami optou por disponibilizar ela, porque entre aspas seria uma versão que melhor funcionaria em comparação quando jogado junto aos mobiles, né rapaziada? Então eles optaram por lançar essa versão mais antiga, né galera? Só que sim, tanto a versão que foi testada por nós na beta, quanto a versão que foi testada lá na Inglaterra nas últimas semanas, pelas pessoas que tiveram a oportunidade de testar essa beta fechada, foi confirmado tanto por eles que jogaram o jogo, que sim, a versão que eles testaram era uma versão bem mais aprimorada e bem mais avançada. Então basicamente é isso rapaziada, eu já trouxe isso em vídeos passados, mas só recapitulando para quem não viu, sim, temos uma versão bem mais avançada do jogo, que não se refere a essa que a gente está testando, a versão que graficamente o jogo é mais bonito, jogabilidade o jogo é bem melhor apresentado. Agora você me pergunta, vamos lá, então por que eles soltaram esse jogo horroroso, né cara? Horroroso, ridículo. Realmente ninguém sabe dizer para vocês, né cara? Ninguém sabe te dizer o porquê que eles fizeram isso e o que que passa na cabecinha da Konami, né? Na cabeça dos funcionários da Konami, tanto que também é uma informação que saiu, que eu acho importante dar aqui para vocês, é que foi confirmado que essa versão que a gente está testando já estava no ar, já estava para ser disponibilizada desde o dia 14 de julho, né rapaziada? Então tem praticamente mais de 3, 4 meses, né cara, que isso aconteceu. Então sim rapaziada, realmente temos uma versão mais avançada, que deve estar chegando para nós em breve, e temos algumas imagens aqui dessas versões, né rapaziada? Aqui são sim imagens capturadas do jogo, e eu acho bem legal, a não ser que a Konami sim, eu acredito, querendo ou não, rapaziada, que a Konami deu uma maquiada nessas imagens, essas imagens sim, devem ter sido capturadas do jogo, só que a Konami sim deve ter dado uma maquiada na edição, até porque eu acho muito difícil do iFootball que a gente tem atualmente, comparando os gráficos que a gente tem atualmente, chegar nesse nível gráfico, né cara? Mas de fato, vamos analisar que é o que temos até o momento, né rapaziada? É o que temos até o momento, querendo ou não, né galera? Então vamos aqui, primeiramente, ver essas imagens que estão aqui na Steam, né rapaziada? Aqui essas imagens que estão na Steam, quando vocês entram aqui diretamente no produto do iFootball, 2022, vocês podem ver aqui o que é o produto real e tal, não é outro fake, nem coisa do tipo. Temos aqui algumas imagens, né rapaziada? Como essa do Messi, por exemplo, que sim, se assemelha ao iFootball, só que o que parece, cara, é que a versão do PS5 é a versão do PS4, e essa aqui seria a versão da nova geração, né rapaziada? É isso que vocês têm de impressão, porque sim, é semelhante à imagem do PS5, é semelhante à versão que nós temos atualmente, né rapaziada? Mas é claro, mano, não tem nem comparação, né rapaziada? Tanto esses uniformes e tudo mais, tá na cara que é de uma versão bem mais melhorada, né rapaziada? Como essa imagem aqui também do Neymar, a expressão facial tá escrutíssima, né cara? Tá muito estranha. Mas sim, vocês já veem pela iluminação, que a iluminação tá muito bugada nessa versão que a gente tá jogando agora, que parece sim ser a versão demo, parece de fato ser a versão demo. Eu espero muito que no dia 11 de novembro, que é quando sim, entre aspas, teremos, receberemos o jogo completo, com todos os modos, todos os times, a Konami manda esse jogo pra nós, né cara? Manda esse jogo pra nós, e comprove sim que tudo que aconteceu não passou de um engano, né cara? Não passou de realmente, entre aspas, uma versão demonstração, né galera? Coisa que até o momento eles não falaram nada sobre. E temos aqui uma imagem, por exemplo, também, do Kiesa, né rapaziada? Aqui em confronto com o Greenwood, talvez eu não consigo reconhecer ele de costas, né cara? A gente já vê aqui tanto que o gramado é mais bonito, até a bola, assim, é parecido com a versão que a gente tem, só que graficamente, cara, não tem nem comparação, né rapaziada? E aqui temos outra, essa outra imagem, o Sabitzer com o Tomyassu, o Sabitzer tá dando um passe e tudo mais, que temos a bola, principalmente a torcida, foco na torcida, que não dá pra ver muito bem, mas tem a torcida dessa versão que a gente tem, tá horrorosa, né cara? A torcida, né mano? E basicamente, tem essa imagem também do Rashford, né rapaziada? Aqui sim, mano, você já olha essa imagem, tanto o cabelo do cara, quanto o rosto, a marca, as iluminações pegando na pele dele, é outro jogo, tá ligado? Não se trata de um jogo que a gente tá testando nunca, né cara? Nunca, mano, os uniformes, cara, mano, é muito melhor. Esse jogo que a gente recebesse, cara, mesmo pro PS5, eu não acho que é um jogo graficamente muito top, tá rapaziada? Eu não acho isso, mas, cara, bem mais aceitável, né rapaziada? Bem mais aceitável, mano, aqui também essa imagem do Rashford, do Ronaldo, aqui temos o Sancho, o McTominion, mano, tá legal, né rapaziada? Tá legal essas imagens aqui, que é da versão, na minha opinião, da versão que nós temos mais atual. Lembrando, essas imagens são capturadas em game, tá rapaziada? Eu acho, lembrando, como eu já falei, que a Kro me dá uma maquiada nessas imagens pra tá com a iluminação um pouco melhor, tá com os gráficos aparentemente um pouco melhor, mas, mano, não tem como você falar que isso daqui foi capturado do jogo que a gente tá jogando, né cara? Nenhum, tá ligado? Só se o cara for, mano, o cara monstro do Photoshop, pra conseguir, e também se economizar muito cara de pau, né cara? De maquiar o jogo dessa forma, né rapaziada? Até que temos umas outras imagens, que eu queria muito separar pra vocês, que são de algumas coisas que não temos no jogo, por exemplo, que primeiramente é esse gramado, né rapaziada? Temos de um outro ângulo também que eu vou mostrar pra vocês. Já essas imagens aqui também, rapaziada, são capturadas no trailer. As que eu mostrei pra vocês agora, antes dessas, não são do trailer, utilizados alguns screenshots que a própria Konami adicionou no produto do PES, tá rapaziada? No produto lá, pras pessoas terem as mesmas expressões. São aquelas mesmas imagens, estão na PSN, estão na Xbox Live, e as coisas do tipo, tá ligado? Vocês já veem aqui o gramado, né mano? O gramado subindo no pé do jogador, coisa que não tem, né cara? O gramado tá um chão liso, não tem nem essas marcas de grama subindo, é o que é a meia do jogador, tá ligado? Eu não vou me focar tanto a cada coisa, tá ligado rapaziada? Eu quero só mostrar pra vocês essa imagem, eu não quero me iludir achando que a Konami vai fazer isso, porque se tratando de Konami você já sabe muito bem como é que funciona, né galera? Infelizmente é assim que eles trabalham, ó, essa imagem do Ansufat, cara. O braço dele também, mano, o braço dele tá outra coisa, tá ligado? O corpo dele tá meio desproporcional ainda, né cara? Porque olha essa cintura aqui, meio desproporcional, né cara? Mas mano, comparação que a gente tem, né velho? Tá sensacional, né velho? Esse braço aqui também tá muito bacana, e essa mão, cara, chega, mano, parece muito que eles mexeram no Photoshop, né cara? Porque é a imagem, rapaziada, é a imagem, tá rapaziada? Eu não peguei os trailers anteriores, peguei o trailer que saiu no dia do lançamento do jogo, né cara? Que muitas poucas pessoas viram, e sim, isso daqui não é Photoshop, tanto que eu peguei de uma cena, é, em movimento, tá? Vocês podem ver o trailer, que eu sei que nem muitas pessoas viram, que lá vocês vão ver todas essas imagens, né rapaziada? Temos essa cena aqui também, do, do, do Shaw, do Shaw, né rapaziada? Onde mostra um pouco da grama, e onde mostra também um pouco da iluminação do sol, né rapaziada? Onde como reflete na câmera, né cara? Vocês podem ver que até tá um pouco borrado, por causa da iluminação do sol, dos reflexos solares, então cara, sensacional né mano? Se isso tudo realmente chegasse no jogo, eu não sei se vai chegar, tá rapaziada? Eu só estou mostrando pra vocês, dessa versão que a gente tem mais avançada, que foi capturada, para produzirem os trailers e coisas do tipo, né galera? É, muito longe da que a gente tá jogando, essa daqui eu capturei rapaziada, porque mostra algo interessante, né mano? Que eu acho que todos vocês já perceberam, sim, a presença de William no Corinthians, isso aí no dia do lançamento, né galera? É, a presença do William, e o William ainda não tá no jogo, né rapaziada? O William não tá no jogo, mas sim, nas imagens oficiais que a economia disponibilizou, já tem o William, né galera? Já tem o William, então ainda acreditável, né rapaziada? Não tá no jogo ainda, vai demorar um pouco pra chegar, né cara? Mas sim, aqui ele já tá, então não sei se tem problema, é, colocar aí no jogo, se é problema de contrato e tal, mas se eles destacaram o cara no trailer, mano, não tem porque eu imaginar que seria problema de contrato, né cara? Então, eu não sei imaginar o motivo pra eles poderem botar o cara no trailer, e não poder botar o cara no jogo, né velho? Vai entender né mano? Aqui temos outra imagem do São Paulo também, que eu achei bem legal os uniformes aqui cara, olha o uniforme do Éder, mano, tá bem legal né rapaziada? Só destaque pra aquele bagulho que eu falei pra vocês, que todos os jogadores tem o mesmo corpo, eu capturei essa imagem também pra gente analisar isso, porque o Éder, cara, dá pra ver que ele tá bem fininho, e quem conhece, quem torna pro São Paulo, sabe que o cara, ele é uma, não vou falar que é uma rolha de poço, mas o cara é meio gordinho né velho? E mano, não tem isso no pé, tá ligado? Se o cara for gordo, se for forte, é tudo a mesma coisa, tá ligado? É tudo a mesma coisa, o cara só corta a cabeça e cola no cara, tá ligado? E vai mudando a cor da pele, só isso né velho, isso é muito escroto mano, temos essa imagem do Messi também, que eu achei sensacional né cara, olha essa imagem, mano o braço aqui tá bugado, tá meio estranho a mão e tal, mas mano, a comparação que a gente tem né cara, tá sensacional né rapaziada, essa imagem do Messi, de comparação ao que a gente tá jogando né cara, sem o que opinar né mano, sem o que criticar na verdade né cara, e essa imagem aqui que tá embaçada, mas por que que eu escolhi ela né rapaziada? Porque sim, é uma imagem em movimento, e o que que mostra, é algo que nós não temos agora, nessa versão que a gente tá jogando né rapaziada, que deve estar chegando futuramente, que são sim, um banco de reservas reais né cara, o banco de reservas, dos jogadores aqui reais, eu não sei se são jogadores reais, ou coisa do tipo tá ligado? Se são jogadores de fato, mas sim, é o banco de reservas né rapaziada, o banco de reservas com os jogadores, porque sim, o que a gente teve no PES 2021, tínhamos, um banco de reservas com os jogadores fictícios, que ficavam imóveis tá ligado? Eu não sei se aqui são reais ou fictícios, mas como vocês sabem no E-Football 2022, o banco de reservas é todo vazio né rapaziada, não tem nada no banco de reservas mano, é zoado demais cara, não tem nada mano, o banco de reservas é que nem essas cadeiras aqui, é todo vazio né mano, mas aqui, nessas cenas dá pra ver que tem jogador no banco né cara, isso sim tem que chegar, porque não tem como, colocar um banco de reservas vazio né cara, em pleno PS5 né cara, isso é zoado demais né mano, e aqui temos essa imagem também, que eu separei por causa da grama né cara, se vocês compararem com uma imagem, do PES 2022 mesmo, do E-Football cara, desse mesmo ano quando a bola vai rolar, vocês vão perceber que o gramado é amarelo, que o gramado é um chão, não sobrepõe sobre a chuteira do jogador, e essa imagem eles utilizaram bastante né cara, antes do jogo lançar, que eu me lembro, que fizeram lá no site, botaram no site essa mesma imagem daqui, desse pontapé inicial tá ligado, botaram essa mesma imagem em tudo tá ligado, usaram essa imagem pra tudo né rapaziada, e sim, me chamou bastante atenção né galera, essas imagens, mas é que vocês acharam né cara, mano, lembrando, eu não estou falando que isso vai chegar no dia 11, até porque seria acreditar demais, que a economia faria isso tá ligado, de tão pouco tempo, eu acho que eles vão enrolar um pouco mais, eu acho sinceramente o que vai acontecer rapaziada, é que eu vou fazer um vídeo futuramente mais detalhadamente, mas que esses recursos gráficos eles vão vendendo tá rapaziada, porque eles confirmaram que sim, os packs gráficos serão vendidos tá galera, então eu acredito sim, que os gráficos serão melhorados, mas você terá que pagar pra isso tá, eu acho que pra vocês receberem esses gráficos, que eu acabei de mostrar pra vocês, vocês terão que arcar com os custos, tá rapaziada, vocês terão que pagar, para receber todos esses gráficos, até porque a economia já confirmou, que os packs gráficos também serão pagos, então eu pensei cara, eu acho que não será necessário pagar, porque o jogo já deve vir bonito né cara, só que sim, eu acho que eles lançaram até o jogo feião de propósito, pra caso você quiser melhorar o gráfico do jogo, você tem que comprar né rapaziada, eu acho que isso foi até meio que premeditado da Konami, lançar os gráficos, e os gráficos são inacreditáveis né rapaziada, tão ruim que eles estão, chega a ser bizonho tá ligado, então sim, eu acho que sim, nós receberemos esses gráficos, algum dia né cara, eu não vou falar data, porque eu acho muito difícil de chegar a esses gráficos ainda esse ano, sinceramente se tratando de Konami, o tanto que eles vão enrolar, por exatamente ser um jogo contínuo, mas sim, eu acho que chegará a esse nível gráfico algum dia, mas sim, você terá que desembolsar alguma grana né rapaziada, porque pelo que foi dito por eles, você terá que pagar, para ter as melhores gráficas nesse futebol, ou se você preferir não pagar, você sim, deve continuar com a mesma coisa, que você está jogando no exato momento, mas é rapaziada, qual a opinião de vocês, quanto a esse assunto, vocês curtiram essas imagens, vocês acham, que seria interessante né cara, eu acho sim, que se colocassem cara, bateria muito de frente, com os gráficos do FIFA 22 né rapaziada, mano, o pé sempre superou os gráficos do FIFA, mas esses gráficos aqui, eu acho que até bateria de frente, o gráfico que a gente tem atualmente, mano, leva um bale dos gráficos do FIFA, mas esses gráficos aqui, bateriam de frente, e até poderia superar né cara, porque não né mano, em algum sentido sim, eu acho que graficamente, o jogo poderia estar mais bonito né rapaziada, mas aí, qual a opinião de vocês, quanto a esse assunto, lembrando, poderia deixar aquele seu like, e se inscrever no canal, antes de fechar o vídeo né rapaziada, vai ajudar pra caramba, eu quedo por aqui rapaziada, até a próxima, e falou!